Cavalo, cavalo 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 E aí Será que o turbo é um carro de tocado? Sim, ele é um carro de tocada pra caramba Domingo matinal, um pouco mais cedo do que de praxe E hoje eu vou levar vocês pra dar o primeiro rolê na frente das câmeras Com a minha princesa nova, o meu 911 Turbo Vamos lá, como é que as coisas começam? Bom, uma das coisas que eu queria quando eu comprei o 911 Turbo da geração 997 Era manter aquela hora que eu gosto tanto dessa plataforma De estar tão acostumado com esse chassi, com esse entre-eixos, com essa posição de motor Que na minha opinião o 997 ele ainda é um carro que tem muitos trejeitos de um Porsche mais velha guarda Certo? O 991 que é a geração que vem depois já é um carro maior Motor um pouco mais deslocado pro centro do carro Mais seguro, mais veloz Mas eu gosto muito da pegada Isso aqui Como é que as coisas começam? Tudo muito parecido O cockpit desse carro é parecidíssimo, pra não dizer, idêntico ao da Agatha O que muda essencialmente aqui dentro é a quantidade de opcionais Muitos de vocês me perguntaram Nossa, esse negócio amarelão aí dentro, o que é isso? Na época o primeiro proprietário que eu conheci fez a opção de ter acabamentos na cor do veículo lá fora Que é a Speed Yellow E bom, o que acontece aqui dentro? Tem algumas coisas a mais O interior é bicolor, não sei se vocês conseguiram perceber, ele é cinza com preto Inição do lado esquerdo Uma novidade pra vocês Eu falei no primeiro vídeo que esse meu carro, ele já tinha um kit estágio 2, certo? E eu tava na dúvida se eu deixava ou não o mapa Como vocês viram, saiu mais de 540 cavalos pra 82 quilos na roda E cara, eu sou uma pessoa com o pé muito no chão pra muitos aspectos Então, eu resolvi voltar ao original, brinquedo novo, brinquedo caro Até me acostumar um pouco mais com o carro Então hoje o carro tá andando simplesmente com coletor downpipe Escape completo da Inotec com o Valvetronic Até uma coisa aqui, mesmo lá fora o pessoal fala Nunca acelerarás esse carro sem estar com a válvula aberta Porque isso pode dar muito back pressure Não acontece nada demais com o carro Pode apenas romper algum diafragma do escape Então, regra é essa Já vim andando pra cá Como eu digo pra vocês, as coisas são muito simples A bordo do 997 Medidor de temperatura de óleo Que já veio meio que na temperatura Então eu já posso sair e acelerar Pressão de óleo Temperatura de água que fica ali cravada nos 80 graus Uma diferença pra Agatha Esse carro, ele chega na temperatura ótima de funcionamento dos fluidos Muito mais rápido do que a meninona Do que a vermelhinha Graças a Deus Porque antigamente tinha vezes com a Agatha Que até chegar na temperatura de óleo Às vezes eu saia de casa De onde o carro fica parado Demorava mais ou menos uns 20, 20 e poucos minutos Esse aqui não Tudo chega lá mais rápido De problemas que o carro tem que eu já pude verificar Eu não gravei logo de cara o carro andando pra vocês Porque eu queria me acostumar, me ambientar Pra não parecer aquele pinto no lixo logo de cara Entendeu? Mas o que eu percebi Sensor de pressão do pneu A bateria desses sensores A cada 3, 4 anos já fica velha O carro é 2011 Então provavelmente é preciso trocar Algumas baterias de TPM Que é Tire Pressure Monitor Do lado direito Ou do passageiro Tá Provavelmente com a leitura equivocada Porque a bateria tá fraca Mas chega de falar E vamos levar vocês a andarem PDK de 7 marchas Que não mudou Pasme no modo Sport Continua sendo uma função Essencialmente reservada Para a traquidez E o carro fica muito movimentado Pula demais Então Se eu vou acelerar Eu ando no Sport Ou no Sport Plus Câmbio no modo manual E seguimos Um pouquinho mais de trânsito Um pouquinho mais de trânsito Do que o normal Pretendo fazer um vídeo noturno Para vocês Com mais calma Tá Mas esse é mais Para matar a curiosidade De todos vocês Com relação a Como é que é Andar com esse carro E bom Primeira história é o seguinte No meu vídeo da Agatha Eu tinha um medo Que eu falava Será que esse carro Vai continuar sendo um carro De tocada Ou será que eu vou perder Um pouco daquilo E cara Para a minha surpresa O carro não muda muita coisa Em relação ao carreira Em termos de tocada Que era o meu maior medo Eu queria um carro Que continuasse sendo na mão Obviamente Eu ainda pretendo Mais para frente Fazer alguns track days Costumar com o brinquedo Mas a primeira noção Que eu tenho É o seguinte É tanto torque a mais Que você não sente Essa questão do peso Tá Um pouquinho de trânsito Não quero assustar ninguém Joaquim Teixeira Com seu derry Na Marrinal No domingo Então Hoje até está um pouquinho Mais tarde que o normal O bom de sair Para andar com o carro É que ou você sai De madrugada Ou Continua com a mesma Precisão Que eu sempre gostei Com a diferença É o seguinte As coisas acontecem Muito mais rápidas Aqui Então o que acontece Aquela sensação Marcha mais alta Carrega o acelerador Pé Tudo acontece muito mais rápido É Embaçado Mas é uma delícia Porque o carro Continua seguro E previsível Do jeito que eu Acostumei com a Plataforma 997 O que eu notei A frente é um pouco Mais pregada Do que na ágata Aí acho que deve ser Questão Exatamente De duas coisas Primeiro A tração integral Segundo A aerodinâmica Desse carro Ela é um pouco Mais pregada O carro tem Mesmo mais Downforce É muito rápido Aqui os freios Na frente São 20mm Maior Ou seja No carreiro é 330 Aqui é 350 Sempre falei Porsche não precisa De muito freio Para frear Pela distribuição Do motor Quando você monta No freio Na realidade Ele quase que equaliza Enquanto outros carros Ficam com frente pesada Na freagem Mas o que esse carro Me forçou a reaprender Meu instinto De um Eu não preciso De marchas Tão baixas Meu instinto Número 2 Menos acelerador As coisas Acontecem muito Mais rápido Você chega Muito mais Próximo Do trânsito No quesito Escape Eu sempre sonhei Quando eu tinha Ágata O escape Que eu queria Muito colocar No carro Era o Inotec Full Exhaust Para a Ágata Era simplesmente O melhor Ronco de escape Para um carro Desse tipo E eu acabei Não botando Botei o FabSpeed Era a solução Mais barata E tudo mais Mas o O escape é perfeito Sendo bem honesto É uma mistura Magnífica Do que É legal Para andar É uma coisa Melódica É uma coisa Bacana Não tem Ressonância Mesmo andando Com as válvulas Sempre abertas Todo carro turbo Por si só Ele é Mais silencioso Do que o carro Aspirado Você tem o ar Saindo de uma maneira Muito mais pressurizada E isso acaba Abafando o ronco Tanto que Essa é uma das Grandes críticas Dos carros Downsizing Hoje Entendeu Que os motores São um pouco Sem alma Sem personalidade E é difícil De você Atingir um ponto Ótimo de ronco Ou fica aquela coisa Estralada Cheia de pipoco Acho que a melhor Montadora Que tem feito Um trabalho Nesse aspecto É a Mercedes BMW Funho Audi Parece uma coisa Apontou Mas eu sempre Achei os bancos Standard Da geração 997 Duros Esse banco É o Sport City Com ajuste De 18 vias Que era até um opcional Sem custo Nos 911 Muita gente Não pediu Não conseguiu entender Por que Isso mudou muito Para a minha usabilidade Do carro Porque esse é um banco Que eu não teria Problemas de ficar Duas, três horas Viajando É o banco Que tem as Aurelinhas As abas Eles me seguram Melhor no lugar E a espuma Deles É mais Me abraça mais Isso Para mim É uma baita Qualidade Na ergonomia Tirando isso O resto É tudo igual O peso de volante Do turbo É igual Do carreira A diferença Essencial Quando você Está na tocada Entre esse carro E o carreira É que O carreira Você está sempre Lidando com A tração traseira Uma suspensão Um pouquinho Menos pregada E aquele negócio O efeito pêndulo A traseira É muito pesada Dependendo do negócio Ela chicota A frente e na volta Difícil de explicar Com palavras Mas eu achava Que o carreira Ia ser um carro Mais maleável Mais na mão Por justamente Ser um carro menor Mais leve Tração traseira Aspiradão A única diferença Essencial Entre esses dois carros Em 95% Das ocasiões É a força E obviamente No limite Sendo bem sincero Esse carro É mais seguro Você se sente Mais a bordo Quando a pessoa Fala que O 911 Turbo Ele é meio Que o flagship Mesmo Tudo bem A gente pode Falar dos produtos Semi pista A gente pode Falar de GT3 GT2 Mas o turbo Dentre os 911 Dentre os modelos Da Porsche Geralmente é alcunha Reservada Para aquilo de melhor Que eles tem Para oferecer Sem compromisso Com Sem fazer Sem comprometer A questão De usabilidade E o 911 Turbo Me surpreendeu Muito positivamente Para isso A única coisa Que o chip Na minha cabeça Teve que mudar Foi justamente A questão Da força Dela Ela é um carro Muito rápido Ela é um carro Muito forte E isso E isso Naturalmente Me força A prestar Mais atenção Vamos lá Fica do PDK PDK de 7 marchas Primeira geração O que muda Em relação Do carreira Cara Você nota Que são pequenos Assim A gente sabe Que o part number Desse câmbio É diferente Do do carreira Por que? Porque esse é um câmbio Que tem que lidar Com muito mais torque Original Esse carro Tem basicamente 500 cavalos Para 70 kg de torque O meu carro Agora Sem o mapa Só com o filtro BMC E o sistema de escape Completo Deve estar com um pouquinho Mais que isso A risca Queria dizer 30, 40 cavalos A mais do que o original Se muito Então assim Você nota Que o PDK Assim Se você pegar Uma pessoa leiga Vai andar Vai curtir Não vai perceber Absolutamente Nenhuma diferença Tá É até engraçado Fazer parágrafos De coisas Que eu pensava Será que isso aqui é normal Será que não é Putz O turbo faz Igualzinho Tá Mas você nota Que é um câmbio Mais reforçado E que justamente Tem alguns momentos Que a troca Não é tão afiada Quanto num aspirado Num carreirão E é natural Porque afinal de contas O instinto eletrônico É prevenir Para algo de ruim acontecer Tá Mas a real É que o carro Ele é O câmbio Ele é Como eu posso dizer Mais bem calibrado Para um uso normal Como é que eu posso Explicar isso para vocês O carreirinho é 2009 Esse aqui é um carro 2011 Então assim A Porsche Você nota que recalibrou O carro Para ele se comportar No modo automático Mesmo Como um carro Mais de passeio Tem momentos No carreira Que você sobe E desce do acelerador Que ele parece Que ele dá Umas cabeçadinhas Parece que ele está Acoplando Desacoplando Este carro Não tem nada disso E isso é uma coisa Legal Para caramba Aqui Uma coisa interessante De lidar com o PDK No turbo É você Também ser rápido Na mão Eu gosto muito De dirigir No modo manual E eu sei que O meu movimento De mão Nunca vai ser Tão rápido Quanto o PDK Trabalhando sozinho Então é muito fácil Que você bata No corte de giros Muito veloz Entendeu? É isso que eu falo Se você está No modo automático Puta Você dá um pulo Para frente E segura Eu quero ver Se eu localizo Agora um lugar Para justamente Mostrar um pouco Da arrancada Dela saindo da mobilidade Que é a V10 E é engraçado Que tem até Alguns macetes Esse carro Atualmente Ele está com uma Esteticamente Eu vou fazer Algumas coisas Primeira deles Estou cogitando Se eu repinto As rodas Para uma cor mais clara Eu não gosto Mais tanto De roda All black Acho que Acaba engolindo Demais O design Dessas rodas Dessas BBS Que virou Meio que carne de vaca Todo mundo tem Mas eu sempre gostei Sempre fui fã Sempre quis ter Uma BBS Esse CHR Essa foi uma das razões Bem interessantes As rodas originais Estão guardadas E outro PPF Alguns já comentaram A pintura está feia Está fosca Não é Esse carro foi colocado Isso é uma vergonha Isso não é rua Paga o IPVA E olha que lixo Que é a rua Tem que desviar Entrar em pista de ônibus Tudo bem que hoje É final de semana Então pode Mas a história É o seguinte O PPF está feio Ela tem PPF No carro inteiro E aí a importância Que eu sempre falo Por exemplo O Fernandão Lá na pitstop Vende o stack Da Dino Shield Um baita produto Top de linha Mas às vezes As pessoas insistem Eu não vou fazer O mais barato Pelo custo de um negócio Top Vou fazer o carro inteiro E ficou uma porcaria Então isso aqui vai embora Esse PPF vai ser tirado Do carro Porque está apagando E está deixando feio Um carro que é novo Está com cara de velho Tá Mas voltando A parte de dirigibilidade O carro ele é muito civilizado Ele é muito tranquilo De passear Entendeu É uma coisa Que até me surpreende Muito positivamente Eu não botava Tanta fé Que o carro Seria tão prático Tão fácil Para quem anda No passageiro Esse carro É uma aventura Muito mais louca É uma montanha russa Particular Gente eu não canso De dizer isso Olha o estado Da rua E isso Porque isso aqui É um bairro bom De São Paulo Vila Olímpia Isso não é rua Não dá para chamar Isso de asfalto Desculpa E o launch control É um espetáculo A parte Uma coisa que acontece Um pouco Diferente É que você precisa Estar bem acordado De baixo Eu tenho hoje Nesse carro Especialmente O Michelin Cup 2 Que é um pneu Semi-slick Basicamente E você imaginaria Não Cup 2 É um baita pneu Vai gripar Então Só que o que acontece É o seguinte Esse carro Ele cataputa Tão rápido Num launch control Que o que acontece É muito esquisito Ela distraciona As quatro rodas Entendeu Deixa eu parar aqui Deixa eu ver Segredo número um Para você manter Esses câmbios Desses carros Também em bom estado É Não Acelera em ondulação Então vamos lá Ó Pisei no freio Sport Plus Tá engajado Vou até botar o pasme É estupidamente rápido Eu me pergunto Às vezes Se algum dia Eu vou me acostumar com isso Hoje aconteceu Uma coisa legal Que acontece Tá quente Então O pneu tá quente O asfalto tá quente Esse carro Apesar do meu TPMS Tá meio morto Lá por causa Do lado de lá Eu consigo ver a temperatura Então eu sei Que o pneu tá quente Hoje ela gripou E tracionou As quatro rodas Mas às vezes Você dá uma patada Um pouco mais forte O que que acontece O carro parece Ele distraciona As quatro rodas Em primeira Passa a segunda E aí ele fica Froxo E aí vai Tá vendo É esse momento Você tem que se tocar O giro sobe muito rápido Eu intervi Na troca de marcha O que que aconteceu Eu quase Passa a marcha mais alta E eu fico que nem um pato Nessa história toda Entendeu Então essas são pequenas coisas Que são atrativas Eu achei que esse carro Era muito mais GT Muito mais pesado Com o nariz Muito mais besta E na verdade não O carro ele é hiper na mão Ele é tudo aquilo Que eu imaginava Ou seja Até por essas razões Que eu coloquei a Agatha Efetivamente à venda Porque é uma adaptação Você fica acostumado Com uma certa escola de carro E esse aqui É um outro nível Entendeu Esse é o carro mais forte Que eu já tive Mas ó O que eu falo pra vocês Perceberam Isso são alguns CDs Andando aqui Tipo Ela é razoavelmente na mão E o mais engraçado Se você desligar os controles Ela é Predominantemente traseira E aciona a frente Sob demanda Ou seja Ela não é um tração integral Permanente Por exemplo Como seria Um Audi 4 Mas assim Eu estou descobrindo Muita coisa ainda Do carro Obviamente Farei outros vídeos Pra vocês Um grande amigo Com uma irmã É um pirzulão Um grande amigo Mas você Eu estou pegando Muita mão ainda Do carro O que eu descobri É o seguinte Ela é um carro Muito dócil Por incrível que pareça Só que Na realidade Essa docilidade Ela vai exigir O que de você Que você Tenha bons reflexos Dinamicamente Ela não é um carro Assustador Ela não é um carro Que vai te dar susto E vai morder teu rabo Quando você provocar ela Ela não é um GT2 da vida Na minha opinião O BMW M Que eu tenho É um carro Muito mais perigoso Muito mais imprevisível Esse carro Ele é previsível Em todas as reações A questão é que Às vezes Você precisa ter Bons reflexos Para reagir Rápido Estou me fazendo claro É isso que eu estou Querendo dizer Mas meus amigos Esse foi o primeiro vídeo Com o Turbão Mas para explicar Para vocês Como é que é Essa primeira impressão Eu sei que vocês Estavam cobrando Eu não queria segurar Tanto tempo Então Aproveitei esse domingo De manhã Esta Glorioso Dia de sol Para justamente Trazer um pouco Dessa primeira impressão Para vocês Já que vocês Já viram lá No dinamômetro Falei bastante Do processo de compra dela Então A ideia foi Justamente Trazer um pouco De informação Para vocês Para vocês verem Vou fazer um vídeo Mais detalhado Vou ter mais chances Acho que para falar Mas é mais para matar A larica de vocês Com relação A isso que eu sei Que vocês gostam Bastante Estavam bastante curiosos Se você me conheceu Agora não se esqueça De se inscrever Ative a notificação No sininho Deixa o like Se gostou do vídeo Se você gosta Desse tipo de conteúdo Nessa tela final Você pode ver Eu fazendo a mesma coisa Com os meus carros Certo? Tchau 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 Tchau